O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira uma nova orientação sobre o uso de cloroquina e hidroxicloroquina, estendendo a recomendação para o uso precoce das drogas no tratamento de grávidas e crianças que tenham contraído a Covid-19. No dia 20 de maio, o Ministério da Saúde publicou uma nota de orientação para que profissionais médicos no país pudessem prescrever uma dose segura das medicações conhecidas como antimalarcos, cloroquina e hidroxicloroquina associada à azitromicina. Hoje, nós estamos reeditando a primeira nota informativa, acrescentando agora o tratamento precoce para dois grupos considerados agora de risco, as gestantes e as crianças. A orientação para o uso precoce das medicações na gestante se justifica pela consideração de que elas compõem um grupo de risco já reconhecido pelo Ministério da Saúde e considerando que as modificações fisiológicas da gestação colocam as gestantes com maior potencial de desenvolvimento de doença grave. Da mesma forma, na criança, que no início da doença nós julgávamos que elas seriam menos afetadas pela doença, hoje nós temos a constatação por diversos serviços mundiais e sociedades médicas de pediatria, não só do Brasil como do mundo, dando conta da ocorrência de síndrome inflamatória multissistêmica grave em crianças, levando a óbito. Então, o Ministério da Saúde, mais uma vez, vem publicar uma atualização da sua nota, visando garantir a oferta desses medicamentos com doses seguras para prescrição dos profissionais e para a utilização daqueles pacientes que quiserem receber a medicação, no caso das crianças, sobre o pedido formal e consentimento dos seus pais ou tutores. Após passar oito dias sem pacientes com Covid-19 em Trisidela do Vale, a secretária municipal fala sobre criança que contraiu o vírus e que está em estado de saúde estável em hospital na capital de São Luís do Maranhão. Esclarecendo essa questão da pandemia e em relação às internações do hospital, que nós tivemos um alcance de zerar as internações. Nós passamos, no caso, oito dias sem pacientes internados. Hoje nós temos um paciente internado, tivemos outro ontem, mas foi encaminhado para outro hospital. Como você mesmo perguntou, se tem em outros hospitais. Nós temos sim, pacientes e até crianças. Uma criança que não passou pelo nosso hospital, mas tomamos conhecimento do caso da criança e logo fiz o contato com o hospital e essa criança já se encontra na capital, já encontra-se em São Luís. Mas está estável, porque nós sabemos que criança tem uma recuperação bem rápida, até mais do que um adulto. Mas nos preocupa pelo fato de ser criança. E nós temos mais casos registrados de crianças também. E não foram hospitalizadas, estão em casa, no tratamento domiciliar, mas temos, de fato, já registro de crianças. E nossos pacientes internados em outro hospital, no caso, nós só temos essa pessoa que foi essa criança. Graças a Deus, conforme o número reduzido de internações no nosso hospital, também reduz essa referência, essa internação em outra cidade. E isso também é uma conquista e é também uma participação da atenção primária, mostrando que realmente o tratamento antecipado, esse tratamento que a gente tem priorizado para fazer como o início dos sintomas, tem tido um resultado. Prova disso é que houve essa redução das internações. Secretária, e mesmo essa paciente estando internada em outra cidade, a Secretaria Municipal de Saúde está dando todo o apoio, juntamente com a Prefeitura, né? Com certeza, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande, tanto eu, quanto o gestor, quanto o nosso prefeito, de estar sempre procurando estar em contato, tanto com a família, quanto com o hospital. E hoje mesmo, já nos passaram o boletim e a criança está estabilizada.